O Roadshow anual da LifeRay passou recentemente por Lisboa. Durante uma manhã, cerca de 70 profissionais de TIC participaram em várias sessões sobre plataformas de experiência digital. Tornar o mais natural possível a interação dos utilizadores com os portais e sites de organizações é um desafio para estas, independentemente dos canais utilizados no contacto com clientes ou utentes. O principal caso apresentado foi o de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Há uns anos, a entidade começou a desmaterializar o processo de prescrição médica do Serviço Nacional de Saúde. E hoje, a maioria dos médicos da estrutura já usa a plataforma de prescrição eletrónica de medicamentos. O sistema suporta cerca de 70% das prescrições emitidas e mais de 99% das receitas de medicamentos transitam já em circuito desmaterializado. No projeto, 365 aplicações foram consolidadas numa plataforma com maior robustez baseada na internet. Os motivos que levaram a que passássemos da versão Community para a Enterprise tiveram a ver com a necessidade que tínhamos de uma arquitetura mais robusta e que resolvesse algumas das fragilidades que já começávamos a sentir com a versão Community por causa da escala do projeto a nível nacional. Essas fragilidades foram resolvidas, a aplicação tem, incomparavelmente, uma estabilidade muito maior e enriquecer aquilo que são as facilidades que disponibilizamos aos médicos no Serviço Nacional de Saúde e fora do Serviço Nacional de Saúde. Sempre de uma perspectiva prática, os parceiros da LifeRain em Portugal explicaram, do seu ponto de vista, alguns fatores importantes na adoção de plataformas de experiência digital. A primeira base, quando nós pensamos num portal, é analisar os dados e perceber a real importância de, por exemplo, uma on-page. Existem casos em que só 2% dos utilizadores é que utilizam a on-page. As maiores visitas vêm dos produtos de busca. 64% dos utilizadores vêm do motor de busca Google. 5% ou 10% vão a on-page. Isto tem que ser pensado de projeto a projeto. Cada projeto tem as suas valências e tem os seus dados. Por seu lado, a Evris procurou demonstrar como é que a inteligência artificial e os chatbots podem ser utilizados pelas companhias de seguros. Esses recursos, segundo Mar Clara, não deixam de materializar a importância de pensar, além da tecnologia. Pensar como é que podemos ter interações diferentes com os utilizadores e ir muito além daquilo que é, por exemplo, uma solução de portal ou de website. Quando começamos a pensar um bocadinho fora desta caixa das aplicações web e das plataformas web, começamos a pensar em soluções, como seja o caso dos chatbots, em que conseguimos dar uma experiência de utilização mais próxima do utilizador. Mas a experiência do utente pode nascer logo na relação entre o fabricante, os integradores e os clientes finais, destacou a Liferay num debate. Porque, afinal, o roteiro de desenvolvimento da sua plataforma vai sendo ajustado para responder às necessidades identificadas. Primeiro, o e-commerce, a Liferay vai lançar uma solução de e-commerce para você. O segundo importante module é relacionado com APIs, hipermedia APIs. Você poderá trabalhar com plataformas abertas abertas e designar suas próprias evoluízes. E o terceiro, o que nossos clientes e comunidades nos perguntam é um module sobre analítica. Então, esses três modus serão incluídos na próxima versão de Liferay e DGSP este ano.